Estamos de volta com o nosso programa Mulheres em Foco aqui pela TV Estudar de Canal 17, realizando o nosso ciclo de entrevistas com as mulheres candidatas do pleito 2020. Quero informar a vocês que nós estamos aqui respeitando todos os protocolos de distanciamento e segurança recomendados. Estamos conversando com Fanny Fernandes, candidata pelo PTB à vereadora no município de Guarapari. Fanny, as leis 13.877 e 13.878 de 2019, que alteram as regras eleitorais e de funcionamento dos partidos políticos, passam a vigorar a partir do pleito de 2020. A partir desse ano, também só serão permitidas as coligações nas candidaturas majoritárias. E aí eu pergunto para você, essa nova mudança, ela tem um impacto positivo para as mulheres dentro desse contexto político? Eu acredito que sim. Por que sim? Porque sim. Porque altera em relação ao fundo partidário também, que é importante. E eu acho que isso serve de incentivo para a mulher. Pequenos detalhes nesse momento servem de incentivo. Mas deixando uma coisa bem clara, que eu sou muito a favor de direitos iguais. Como eu disse que a mulher é capaz de dirigir um caminhão, Então, por que não também ter os mesmos direitos na política homem e mulher? Pode beneficiar? Pode. Mas eu sou muito a favor dos direitos iguais. Então, assim, beneficia, mas ao mesmo tempo eu sou a favor de que aquilo que é para a mulher também poderia ser para o homem. Pode ser incentivo a mais. Eu vejo como incentivo, né? Um algo a mais para a mulher prosseguir uma... Ai, que legal. Ai, eu vou. É legal. Vai me ajudar. Está beneficiando, de certa forma, a mulher. Pode ser assim. Mas os direitos... Eu continuo, na minha palavra, de que eu acredito nos direitos iguais para a mulher e para o homem. E aí, quando você trata dessa questão dos direitos iguais dentro desse contexto partidário, A gente lembra da questão dos 30% de gênero. Sempre reforçar isso. Entender que são 30% de gênero, não 30% de mulher. Mulher não vai para lá só para compor esse grupo, esse número no grupo. Ela vai para disputar. Ela tem que ir para disputar. Tem que ir para buscar um resultado positivo nas urnas. Entender. São 30% de gênero. Se tivermos 70% de mulheres e 30% de homens, será ótimo também. Mas entendendo... E se alcançarmos 50%, chegar nesse equilíbrio, ótimo. Mas lembrando que são sempre 30% de gênero. Fanny, a gente falou um pouquinho no bloco anterior, mas volto nessa questão. Da bandeira que é defendida pelas mulheres. Porque tem muitas candidatas, como a gente falou, de vários segmentos nesse pleito. Esse pleito está com uma diversidade muito grande de segmentos, de mulheres, de segmentos variados. E aí, volta para a gente questionar você. Qual é a bandeira que a Fanny Fernandes defende? Então, eu sou apaixonada por Guarapari. Eu consigo ter um olhar bem amplo em relação a tudo. Então, se fosse... Eu sei que eu tenho que escolher um. Mas eu defendo tudo o que é de bom para Guarapari. Tudo o que for favorável a Guarapari, eu pretendo valorizar e defender. Mas eu não posso deixar de falar da cultura, né? Mais uma vez, de enfatizar a cultura, a música, a arte. É o meu mercado. É aquilo que eu posso falar com propriedade, entendeu? Eu vou sim estudar todas as necessidades de Guarapari. Vou sim, junto com o prefeito, fiscalizar, ajudar a criar leis em todos os aspectos, em todos os cantinhos, para tudo. Mas a minha bandeira, em especial, é a cultura, por eu viver nela. Por eu poder falar com propriedade das dificuldades que tem um músico, né? Das dificuldades que tem um fazedor de cultura. Então, por eu ter propriedade em falar de cultura, essa é a minha bandeira. A saúde também é muito importante. Qual é o cidadão que está ansioso pelo hospital, né? Por exemplo. Então, não tem como não falar nisso. Eu tenho um amor sem tamanhos por Guarapari. Eu aprendi a amar Guarapari. Eu escolhi Guarapari para criar o meu filho. Então, isso é muito importante. Isso é, de fato, o que fala o meu coração. Porém, eu não posso deixar de lado a minha bandeira principal, que é a cultura. Na verdade, pensando na perspectiva, trazendo a perspectiva de que Guarapari é uma cidade extremamente turística, né? A menina dos olhos do Espírito Santo. A cultura como um todo, e aí quando você faz o recorte para a música, que é a sua especificidade, a gente lembra que sem essa parcela importante, sem esse fator importante que é a cultura, esse turismo não tem o mesmo peso. Consegue entender um leque inimaginável que a cultura traz para Guarapari? Sim. A cultura gera o comércio, o comércio traz emprego, o emprego leva renda. Sim. E a família alimentada, ela tem saúde. E não só alimentação, que é o principal ponto. Mas aí a gente traz, dá oportunidade mesmo de ter um lazer, de ter a possibilidade de oferecer uma educação de qualidade para o filho. Então, realmente, é um leque que se abre. Uma parte da cultura é se abrir. A gente nem consegue imaginar. Voltando a falar, a partir do princípio que Guarapari é essa cidade turística, reconhecida, conhecida e reconhecida internacionalmente, você ter um atrativo cultural de qualidade, é claro que quem vem a primeira vez volta tantas outras, né? Eu acredito numa Guarapari de janeiro a janeiro. Eu acredito numa Guarapari que tenha um comércio, uma cultura funcionando, ativa, de janeiro a janeiro. Não somente em alguns momentos do mês ou do ano, não. Mas todos os dias algo diferente dentro de Guarapari para mover o turismo. O turismo sendo movimentado dentro de Guarapari gera renda. Exatamente. Então, assim, a cultura nos faz abrir um leque inimaginável. Com certeza. Fanny, nós estamos vivendo um cenário pandêmico, né? Ficou um momento difícil para todas as pessoas, para quem vive da arte, da música, foi muito difícil também. Para as famílias, a gente tem toda uma preocupação com a saúde mental das pessoas, né? Depois, no pós-pandemia, teve a questão do isolamento social, que ainda é uma regra, né? Agora que começou a flexibilizar, ainda não estamos na normalidade. A gente nem sabe se alcançará essa normalidade, aquela normalidade que nós tínhamos. Estamos nesse novo normal. E aí, esse novo normal é a nossa forma de comunicar agora. distantes, através das lives, através de todas as plataformas digitais, videoconferências. Como que você está visualizando, como você está sentindo a repercussão de tudo isso para você, enquanto profissional, e para a fã e candidata? Como está sendo esse momento? E como isso está impactando na sua campanha, por exemplo? Eu já vivi aí, eu comecei a viver nas redes sociais com mais intensidade desde o começo da pandemia, né? Porque o músico foi a classe que foi a primeira a parar, e agora que nós estamos querendo voltar ao novo normal. Gostei. Novo normal, ele vai para a vida. Ao novo normal. Então, desde o começo da pandemia, o músico teve que se adaptar. Os shows não poderiam parar, porque tinham famílias a ser alimentadas. Então, nós geramos as lives, os shows pela internet. Criamos Vaquinha Online, e graças a Deus, por um bom tempo, as lives alimentaram muitas famílias. Ajudaram muito os nossos músicos. Então, eu já estou acostumada com esse caminho live, com esse caminho internet. Só não imaginava que a política, que na política, nas eleições de 2020, seria assim, quase 80%, até mais, pelas redes sociais. Porque eu, Edneia, sou uma pessoa que sou incapaz de entrar na casa de uma família, com alguém acamado, para fazer campanha. Então, eu escolhi fazer a minha campanha eleitoral, 80% dela pela internet. Tem dado certo, dá resultado. Porque, desde a pandemia, o cidadão já estava adotando esse novo conceito de trabalho, de se comunicar. Então, eu já me adaptei desde o comecinho da pandemia. Eu acredito que, de certa forma, pode até ser favorável a mim. Porque eu tenho vivido dentro das redes sociais, desde lá atrás, desde quando decretou isolamento social. Ok. Nós estamos conversando com Fanny Fernandes. Ela que é candidata à vereadora do município de Guarapari, pelo PTB, realizando mais um ciclo de entrevistas com as mulheres candidatas no Play de 2020. Fanny, eu quero agradecer muito a sua participação aqui conosco. desejar todo sucesso, que você alcance êxito nesse desafio que você aceitou. E aí, eu gostaria que você deixasse as suas considerações finais. Vou falar de você de novo, hein? Muito feliz em estar com você aqui. É uma pessoa que admiro demais. TV Sudeste, muito obrigada. Obrigado a quem confia em mim, aos meus apoiadores. Eu recebo muitas mensagens de carinho. E é o carinho, o respeito que fazem com que a gente prossiga, né? Sim. Se não houvesse isso, não haveria campanha, não haveria nada. Então, coloquei meu nome à disposição e espero poder junto caminhar com Guarapari, juntos mudarmos Guarapari. Porque se tiver que acontecer a renovação, se existe o momento da renovação, eu quero fazer parte dela. Então, eu poder falar isso pra vocês aqui hoje é muito importante pra mim. Eu agradeço pelo espaço. Parabéns pelo belo trabalho que você sempre fez. Foi um prazer, uma dádiva de Deus te conhecer, viu? Pra você ir assim sempre, com esse sorriso, com essa áurea maravilhosa, que dá gosto de estar por perto. E no dia 15, eu peço a todo estadão de Guarapari, Guarapariense, que faça uma boa escolha, né? Que pense com carinho no que tem vivenciado de uns tempos pra trás, analise bastante, dá pra analisar, dá pra investigar, dá pra pesquisar também, se quiser, né? E não venda o seu voto, porque voto não tem preço, né? Tem consequências. E obrigada, 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 obrigada. Só tenho que agradecer. A gente quer agradecer mais uma vez, tá? Obrigada. A Recíproca é verdadeira. Muito feliz de ter você aqui conosco. Desejo sucesso a você. Todas as mulheres que aceitaram esse desafio. Eu sempre digo isso. Porque, assim, não é fácil. Não é. É ter coragem mesmo. Aceitar o desafio, né? De deixar a família. De se dedicar. Porque tem que ter uma dedicação. Dedicar 24 horas a uma campanha. É um desafio muito grande. Então, sucesso a você, Fanny. Muito obrigada. Que alcança esse êxito nesse desafio, tá? Sucesso pra todas as mulheres que estão aí nessa disputa. Mulheres em Foco fica por aqui. Até a próxima. Música